Bom pessoal, eu estou começando meu passeio hoje dia 31 de janeiro, último dia do mês de 2020 Estou começando com as meninas aqui, um passeio aqui bem legal, é um lugar muito bonito que fica aqui na Barra da Tijuca Nós vamos fazer um passeio de barco, e aqui é onde a gente vai pegar o barco Então é um espaço bonito, tem lanchonete, tem as redes para o pessoal descansar, rola uma música ambiente, bem bacana o local Nós vamos pegar o nosso barco lá no Pia, as meninas já estão lá aguardando Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olá a todos, eu sou o Eric, sou biólogo aqui do Eco Balsas, a gente fez um passeio aqui pela Lagoa de Marapendi e quem puder, venha conhecer, vai ser um prazer estar guiando vocês nesse passeio ecológico maravilhoso que é a Lagoa de Marapendi. Tchau, tchau. Terminando o almoço no restaurante aqui, em Grumari, com essa vista maravilhosa da rechinha de marambalho. Tchau. 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 Tchau.